Os cães e os gatos não se dão bem, os gatos e os ratos não se dão nada bem. Temos escutado estas frases incontáveis vezes, mas como podemos ver na continuação, estas afirmações não são verdades absolutas, e temos a prova disso. Sasha, Jack, um trio muito incomum. Sasha é um cachorro, Jack é um gato e Tuex é um rato. No entanto, eles são melhores amigos. O trio chegou ao abrigo em Wisconsin, Estados Unidos, pois seus donos não podiam continuar cuidando deles. Rapidamente, a equipe do abrigo percebeu que a personalidade dos animais, mudou quando eles estavam separados. Eles tinham medo e eles pareciam tristes. Então eles perceberam que eram uma família verdadeira e, portanto, eles deveriam ser adotados juntos pela mesma pessoa. Para os trabalhadores deste albergue, era impressionante ver como este trio interagia. Nunca ninguém havia visto algo parecido. Eles chamaram de o grupo do rato. Kati Berens e sua filha, chegaram ao abrigo porque queriam adotar um gato e um cão. O pessoal, entusiasmado lhes comentou sobre o grupo do rato, e Kati estava quase convencido de adotá-los. Mas havia um problema, o rato. A maioria das pessoas pensam que os ratos são perigosos ou asquerosos, e muitos não teriam um comum animal de estimação. Kati era uma destas pessoas e se recusava a adotar Tueax. Finalmente, os trabalhadores lhe convenceram a conhecer o animal e foi amor à primeira vista. Apesar de todos do abrigo estarem tristes, porque iam sentir muita falta deste peculiar grupo de amigos. Eles sabiam que eles teriam uma vida muito mais feliz com a sua nova família. Tchau, tchau.